Fim do carnaval 2020. Alissa, que segunda-feira, hein? Que segunda, surpreendeu muito a gente. A gente achava que domingo era o melhor dia, esgotaram os ingressos muito rápido, mas segunda veio aí com tudo mostrando que, ela fala, né? Segunda-feira é segunda-feira, não tem jeito. E foi até bom, porque foi um domingo esquisito, a gente saiu daqui meio assim, ó. O que vai acontecer, o que a gente vai esperar das outras escolas, e eu fiquei muito feliz com os desfiles que passaram aqui hoje. Foi maravilhoso mesmo, a gente viu desfiles de escolas de samba ali, ó, cheio de garra. A primeira escola desfilada à noite foi a São Clemente, já começou arrebatando ali a galera de simpatia com a bateria toda fantasiada de laranja. A Fiel Bateria, vou falar sempre bem da Fiel Bateria, porque eles arrebentam, Caliquim tira onda. Naipo de chocalho do meu amigo Rafael, putz grila, só falando assim, porque, gente, que bateria, arrasaram. O que você viu do enredo lá de cima, Alissa? O que você pode falar sobre a passagem do enredo dentro da São Clemente? A São Clemente, pra mim, ela deu uma aula de enredo, eu sou muito fã do Jorge Silveira, sou até suspeita pra falar, mas o Jorge, ele vem fazendo um trabalho incrível na São Clemente. Eu espero muito que esse ano ele consiga uma colocação muito boa, porque as fantasieiras eram de muito fácil entendimento. Tudo que você lia ali no roteiro, você conseguia identificar, o enredo foi muito bem encaixado, o samba animou muito a galera. Então, acho que a São Clemente aí é uma forte candidata a disputar, talvez, o G6, quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que merece. Ah, um único defeito da São Clemente foi a comissão de frente, talvez o tripé tenha atrapalhado um pouco a coreografia do grupo. Eu achei que o tripé ficou um pouco escuro e talvez tenha atrapalhado a dança dos componentes, mas isso não anulou a beleza que a São Clemente mostrou aqui na avenida na segunda-feira. Sobre a comissão de frente da São Clemente, na hora que eles estavam ali na armação da escola, o que me chamou a atenção foi o sapato deles. Quando eu fui olhar, pareciam sapatinhos de sapateado, eu achei aquilo de um capricho, um cuidado tão grande, porque assim, cara, eles precisam do melhor, porque eles abrem a escola, né? Eu fiquei impressionada, eu abaixei pra olhar de pertinho o sapato, que eu achei fantástico. Segunda escola a desfilar, Vila Isabel. Gente, a Vila, a Vila Isabel, foi arrebatador. O samba não era lá grandes coisas, mas o tinga, né? Ele levanta qualquer samba, a bateria do macaco branco, deu show, fez umas paradas na cabeça do samba, que a avenida inteira cantou o samba. A Vila veio linda, o Abre Alas, era três carros juntos assim, ó, uma coisa de maluco, gente. Vila Isabel, favoritaça pra levar esse título, hein? Então, a Vila Isabel fez uma narrativa muito boa, eu acho que deu pra gente entender muito bem a proposta do Edson Pereira. Eu gostei muito dessa nova roupagem que ele deu, é um enredo que fala de uma cidade que é política, mas ele valorizou todas aquelas mãos que construíram Brasília. Então, eu consegui identificar bem o povo nordestino que construiu a Brasília nesse enredo, eu acho que isso foi um dos pontos altos do trabalho dele no quesito de enredo. O Abre Alas, sem comentários, assim, o Abre Alas belíssimo, de um bom gosto, assim, incrível. E a comissão de frente também surpreendeu muito a gente, naquelas pessoas se transformando em tigres. Então, eu acho que também arrasou. A Vila, com certeza, está disputando o título pelo seu desfile da segunda-feira. Patrick Carvalho, né, gente? Patrick Carvalho sempre dando show de comissão de frente. É incrível. Quem veio ali, o período off todinho, comendo quieto. Ó, quietinho, sem causar nenhum alarde, foi o Salgueiro. Gente, o Salgueiro estava lindo, muito bonito. O Cardson inteiro, vestido de bichinho de pelúcia, com patinhas. Cada um era um bichinho. O Emerson Dias de Leão, o Quim de Macaco, Diego Nicolau de Urso. Tinha zebra, tinha tigre, tinha foquinha. Eu nem sei o que dizer daquele carro de som, gente. Fiquei apaixonada. E fez um belíssimo desfile. Compacto, sem gigantismo, tudo muito bem acabado. E acabou que o samba funcionou. Bateria de Gustavo e Guilherme, tirando onda. E o samba funcionou. Funcionou. O desfile do Salgueiro foi um desfile muito correto, assim. As alegorias estavam impecáveis. De muito bom gosto também. A única coisa que talvez os jurados possam sentir é a pouca presença do Benjamin de Oliveira em si, nas alegorias e nas alas. A história dele estava sendo contada, mas ele ficou um pouco intimidado ali. Mas isso não anula a beleza do Salgueiro. Destaque também para a comissão de frente do Salgueiro, que trouxe uns truques de mágicas incríveis. Com mudança de criança para adulto, de fantasia, desaparecimento da caixa preta. Então, acho que a comissão de frente do Salgueiro foi um dos grandes destaques da noite de hoje também. Hoje foi maravilhoso, né? Não tem nem... Foi uma noite incrível. Não tem nem o que falar. Salgueiro com certeza vai voltar no sábado das campeãs, assim. Muito bom mesmo. Depois do Salgueiro, a gente teve a Unidos da Tijuca. A Unidos da Tijuca que vem o carnavalesco Paulo Barros, que deu grandes desfiles para a Unidos da Tijuca, ganhou títulos na Unidos da Tijuca, só que hoje ficou com aquela expectativa muito grande e... Meu John, está à volta de hoje e vai por Paulo Barros. E não aconteceu. A gente conseguia ver a identidade do Paulo Barros ali, mas teve uns probleminhas de acabamento nas alegorias. As fantasias também ficaram um pouco duvidosas. A gente viu destaques que estavam sem calçados. Eu achei que faltou um pouco de carnavalização nesse enredo em si. Fora que o enredo não era muito condizente com o samba. A escola tinha um samba muito forte, mas o enredo contava uma coisa e o samba contava outra. Acho que foi o mesmo caso da Mangueira no domingo. Teve uns tropeços aí no enredo, no samba. Teve essas confusãozinhas. Então, acho que talvez a Tijuca não consiga retornar no sábado das campeões por conta disso. A comissão de frente também, o LED da comissão de frente não funcionou na frente de todas as cabines de jurados. Então, com certeza vai ser canetada, apesar de ser bem coreografada e tudo mais. Eu acho que dessa vez, Paulo Barros não vai conseguir voltar e ir para o sábado das campeões. Você concorda, Patrícia? Concordo plenamente. A Tijuca a gente sabe que é uma escola muito correta, preenche a avenida todinha, vem certinha. Mas eu achei a escola escura, feia, feia. Da roupa da bateria até a última alegoria. A última alegoria tinha componente com a blusa que a pessoa usa para ensaiar na quadra, gente. Mas, desculpa, é isso a gente vê no acesso, que a gente sabe que o acesso não tem dinheiro para fazer. A gente até entende agora, numa escola do grupo especial, ainda mais como a Tijuca, é inadmissível. Eu espero que o jurado seja justo, porque a gente sabe que rola um peso de bandeira aí, né? Já teve escola que veio com Rosa Magalhães assinando, que foi a São Clemente. O que pesou foi a bandeira, não foi o desfile em si. Então, eu espero que haja justiça nesse julgamento da Tijuca, porque não estava legal. Mocidade. Finalmente, um enredo sobre Elza Soares. Um dos, para mim, melhor samba de 2020. A arrancada foi, ó... Posso falar palavrão? Mas, me arrepiou do início ao fim. Estava linda a mocidade, para cima. Também é uma forte candidata a pescar esse título aí de 2020. Cumpriu o enredo direitinho? Cumpriu. O Jacques Vasconcelos fez um trabalho incrível de narrativa. Destaco, mais uma vez, hoje, na segunda-feira, a gente teve comissões de frentes maravilhosas. Mas, eu acho que nada vai superar o que eu vi na mocidade, pelo menos da arquibancada. Eu acho que foi uma coisa, assim, de outro mundo, arrebatadora, emocionante. Foi incrível. A arquibancada respondeu muito bem. E o samba, eu acho que foi um dos sambas mais cantados da segunda-feira. No domingo foi o da Viradouro. Mas, hoje, eu acho que o que mais levantou foi a mocidade. Então, eu também acredito que a mocidade tem grandes chances de conquistar esse título do Carnaval de 2020 com folga, assim. Fiquei preocupada com a Elza no último carro. Gente, o carro trepidando demais. E ela reclamando que estava escorregando naquela cadeira. Mas, enfim, ali onde eu estava na armação, né? O som não estava legal. A bateria deu algumas emboladas. Eu não sei se aconteceu isso durante o desfile, né? A apresentação do módulo. Espero que não, porque a gente sabe que a bateria da mocidade é uma excelente bateria. Mas, teve alguns momentos ali, dentro do primeiro recuo, que não estava legal mesmo. E aí, né? Fechando o Carnaval, aquela escolinha nojenta de Nilópolis, Beija-Flor, que eu prefiro nem comentar. É a Beija-Flor, né, gente? É a Beija-Flor. É a Beija-Flor veio trazendo o enredo Se Essa Rua Fosse Minha. Eu, particularmente, acho que o samba da Beija-Flor é um dos melhores sambas de 2020, junto com o samba da mocidade. Só que, no entanto, não se refletiu muito bem esse samba no desfile, na minha concepção. Os carros tiveram alguns probleminhas de acabamento. Eu acho que a estética e a plástica da Beija-Flor deixou um pouquinho a desejar, mas é aquilo. A escola tem chão, a escola deu um show de harmonia, deu um show de canto, deu um show de bateria. Se é o Minha Sorriso, nem se fala. Então, são pontos, assim, garantidos. Não precisam nem ser julgados, né? Porque eles tiram qualquer expectativa da gente. São maravilhosos. Então, são pontos, assim, que a Beija-Flor não perde, né? O mestre Salle porta-bandeira, bateria, a comissão de frente também achei que cambaleou um pouco. Mas eu acho que a escola fez seu desfile. Teve alguns problemas de evolução, né? A escola ficou parada durante um bom tempo. Teve que correr bastante no final. Mas eu acho que fez um... Assim, passou, né? Passou, mas não sei se volta nas campeãs, não. Nosso palpite para as campeãs é a de hoje, que a gente acha que volta. Vila, Salgueiro, peraí, deixa eu colar aqui que eu já esqueci, gente. Vila Salgueiro, Virador. Vila Salgueiro, Mocidade Beija-Flor de hoje. E amanhã, de ontem, quer dizer, de sábado, sábado não, domingo, já estou totalmente perdida, gente. Não sei mais quem sou eu. Virador e Portela. Esse é o nosso palpite para o desfile das campeãs. No acesso, a gente já falou, né? Imperatriz, leva aí, ó, disparado. Volta. Quem a gente está achando que desce, talvez... É, talvez seja tu e o tio e a ilha. A ilha eu acho que já está mais certo. A segunda talvez seja tu e o tio, não dá para ter certeza. Então é isso, gente. Quarta-feira tem a apuração. Sábado estaremos aqui no desfile das campeãs para festejar mais um carnaval. Muito obrigada por acompanhar a gente. Até sábado. Sábado é paixão, carnaval 2020.